essas pesquisas, mas que ela fica lá escondida, que os agricultores não têm acesso a elas. Mas de forma organizada, nas suas lutas pela reforma agrária, pelo melhor acesso à água e às tecnologias, ela vai dar condições melhores para ela viver. E num encontro como esse, é que a gente descobre que nós temos tudo em comum e que a gente pode estar socializando nessa discussão. Que seja sequeira ou que não seja, mas que nós temos a possibilidade e a necessidade de estar se juntando nesse diálogo de agricultores e agricultoras, a gente descobrir melhor forma de se organizar e que a gente possa ocupar os espaços que são nossos de direito, que é na terra, na água, na educação, na comunicação, nas políticas públicas, nesse discurso. Nós podemos estar discutindo políticas públicas para o semiárido, independente de que seja irrigado ou não. Pois é, não somente reconhecendo a importância desses conteúdos discutidos para os agricultores, de modo especial para os sem terra, o Valmir Oliveira, conhecido como Vavá, diz que o movimento também precisa ocupar não somente as áreas irrigadas, como também áreas de sequeiros que não estão cumprindo sua função social na promoção da reforma agrária. Uma discussão que o movimento sem terra deve fazer a partir de uma visão de que o semiárido é um lugar viável para se produzir e viver. E as áreas de sequeiro que não estão cumprindo com a função social da terra, elas têm que ser ocupadas pelos produtores e as produtoras que estão lá na área de sequeiro. Elas têm que ser ocupadas. As famílias têm que se organizar para ocupar esses espaços, porque elas estão ansiosas. Elas não estão cumprindo com a função social da terra. E essas práticas que o IRPA, a pesquisa, até a própria Embrapa, as práticas que ela pesquisa na área de sequeiro, têm que ser aplicadas dentro dessas áreas. Elas têm que servir para atender a reforma agrária. E é independente, ela tem que servir para atender a reforma agrária. E para a reforma agrária acontecer, nós temos que ocupar as terras. Aí nós temos que ocupar mesmo. Não tem negócio de dizer, não, a família tem que se organizar na área de sequeiro para ocupar todas as terras que estão desocupadas. Nós temos que, a partir de agora, e aí nesses cursos tem que ser discutido isso. Tem que ser discutido isso. Quais são as estratégias que nós vamos usar? Qual é a forma de organização que nós vamos usar para poder ocupar essas terras? Para poder a reforma agrária acontecer também na área de sequeiro? Porque tem muita gente lá de sequeiro que cria e não tem aonde fazer a sua produção. Porque as terras estão cercadas, os donos que não produzem, estão lá para especular a terra. Então nós temos que se organizar para ocupar essas terras. E com certeza vamos fazer isso. E dentro dessa possibilidade da ocupação das áreas de sequeiros pelo MST, a nova visão do semiárido com todas as viabilidades também está permeando essa discussão do semiárido como um lugar viável? O semiárido é lugar viável. E não existe essa coisa de dizer que no semiárido não dá para se viver. O que falta no semiárido são políticas públicas apropriadas para o semiárido. O que falta no semiárido é ter políticas voltadas para a gente usar os recursos naturais que existem lá no semiárido. É preciso, e para isso acontecer, é obrigado que tenha gente na terra. É obrigado que a gente ocupe essas terras para poder, de forma organizada, pressionar o governo a investir aquilo que é necessário no semiárido. Nós precisamos convencer as famílias que não têm terra, que elas precisam ser organizadas. Não é necessário não precisar ser do MST, mas precisa estar organizado em um movimento social para poder fazer isso. Mas o MST está aqui na região para isso. Está no Brasil para isso. Ele foi criado para isso, para fazer a organização da sua mídia e fazer acontecer a reforma agrária. Doce lá meu aconchego, ó belo sertão, natureza que inspira o poema e a canção. Água, furo e resistência é um povo fiel. Grata a terra prometida, onde corre o leite e o mel. Muito obrigado ao Valmir Oliveira, o Vavá, liderança regional do MST, com residência lá na região do assentamento Estrada da Conquista em Campo Formoso. Muito boa sorte aí na caminhada, na luta pela liberdade e pelos direitos básicos, especialmente o direito à terra, o direito a plantar, produzir e viver com dignamente a todas as famílias, não só dos assentamentos, mas de todo o certo. E por aqui, a gente finaliza abraçando com muito carinho todos os agricultores, as lideranças, todos que participaram dessa 22ª Escola de Formação em Convivência com o SEMIAD. Que cada um e cada uma possa estar levando para a sua região essa visão do Nordeste como uma terra possível, uma terra produtiva, uma terra prometida aos nordestinos e nordestina, para que possa brotar alimento, a paz, a felicidade, a justiça e que todos nós possamos...